Você sabe bem, tá de brincadeira né, tá um cijãozinho, a voz da união Eu não quero muito ir, eu sou um menino, eu sou um menino, eu sou um menino Só não tem de compromisso, vida é com você Na arte do prazer, essa bandida é treinada Espetacular, ela é a dona da quebrada A moral é dela, ela entra na minha mente Acelera o coração que o clima vai ficar Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora, eu não quero Vou te iludir, entra na sua mente Só não vem de compromisso, vida é com você Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, romance agora, eu não quero Vou te iludir, entra na sua mente Só não vem de compromisso, vida é com você Entra na sua mente, entra na sua mente Entra na sua mente, só não vem de compromisso Você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora que eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não aprende com o promesso Vem até que esteja assim A flecha no beat Acertando tudo BNB no beat Só hit de milhão Na arte do prazer Essa bandida é treinada Espetacular Ela é a dona da quebrada A moral é dela Ela entra na minha mente Acelera o coração Que o clima vai ficar Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero te iludir Entrar na sua mente Só não aprende com o promesso Vida esteja assim Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não aprende com o promesso Vida esteja assim Entrar na sua mente Entrar na sua mente Só não aprende com o promesso Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não aprende com o promesso Vida esteja assim A flecha no beat Acertando tudo BNB no beat Só hit de milhão E esteja assim E esteja assim E esteja assim E esteja assim O que é isso?